Música Nesse box de 7 metros quadrados o Leonardo guarda cama, colchão, livros, roupas, um montão de coisas até material de mágica. No outro, maior de 10 metros quadrados, caixas e mais caixas de objetos pessoais. É que ele vendeu a antiga casa. Enquanto constrói outra, foi morar com a sogra e recorreu ao self-storage para aguardar coisas. A gente fez uma pesquisa de mercado, colocou na ponta do lápis o que saía mais em conta, se era permanecer no local e alugar uma casa, ou se locar um espaço aqui e fazer a mudança. Foi o que a gente optou. A gente viu a comodidade, a questão da segurança do local. Essa empresa tem quatro galpões e outro ficando pronto. Estão em regiões estratégicas de Goiânia. O espaço locker, que é esse menorzinho de 1,20 por 1,20, custa R$ 99,00 por mês. Os boxes mais locados são os de 7 e 10 metros quadrados. Custam R$ 558,00 e R$ 718,00, mas tem espaços maiores de até 25 metros quadrados. As vantagens são muitas. Tanto que ele pode guardar seus bens aqui pelo tempo que precisar, com segurança. Quem tem a senha e a chave pode ter o acesso durante o horário comercial, quantas vezes quiser, para retirar e colocar a mercadoria. O self-storage, ou serviço de armazenagem, é mais comum lá nos Estados Unidos. Mas os criadores dessa empresa perceberam há nove anos que isso aqui em Goiânia seria sucesso, porque muita gente estava deixando de viver em casas para ir morar em apartamentos. E aí nem sempre os escaninhos eram suficientes para guardar muitas coisas. Hoje, aqui são armazenados móveis, mas além disso também tem materiais de escritório, mercadorias de loja. Tanto que no último ano foi preciso abrir três novas unidades aqui na capital. Para fazer contraste dessa forma, eles exigem tempo, eles exigem valores muito altos. Nós aqui não, um contrato simples, ele armazena pelo tempo que precisar, guarda suas mercadorias, pode receber essas mercadorias aqui. Então, traz muita comodidade para guardar mercadorias aqui também. É justamente a inexistência de burocracia aqui, diferente do que aconteceria no contrato de aluguel de um imóvel que tem atraído cada vez mais gente guardando coisas nesses espaços. O Fagner é representante comercial e também escolheu uma empresa de armazenagem para guardar os produtos que vende como se fosse uma distribuidora. Eu tenho segurança, a disponibilidade do acesso remoto e também a localização que tem muita vantagem em cima do meu serviço. Lá no mesmo local tem mais gente que não quer acumular coisas nem depósito de material de trabalho em casa. Aqui nós temos um box de cinco metros. Esse cliente trabalha com a locação de material de decoração para festas de piquenique ao ar livre. Então, todo o cliente que faz a locação, ele faz a retirada desse material aqui e a devolução desse material. E lembra do Leonardo que está construindo uma casa nova? Ele não quer quartinho da bagunça lá não. Mesmo depois da mudança, deve continuar com um espacinho reservado por aqui. Como eu trabalho, por exemplo, com um show de mágica, aqui tem espaço. Eu estou pensando em fazer aqui o escaninho da casa. Aí ao invés de eu ficar com quatro containers, eu vou ficar com um. E aí Obrigado.